Policiais civis de Eirunepé apreenderam uma embarcação avaliada em 100 mil reais que seria de um traficante do município e teria sido comprada com dinheiro da droga. Ela era usada como poço de gasolina e pertencia a José Francisco Oliveira de Jesus de 38 anos, conhecido como Cabeludo. Ele foi preso em novembro do ano passado por tráfico de drogas. A embarcação foi encaminhada à Marinha do Brasil. O ataque de piratas nos rios da região tem preocupado comandantes e donos de embarcações que passaram a contratar segurança armada. As cargas atraem os criminosos. É assim o dia inteiro. Um vai e vem de passageiros que chegam ou saem de Manaus. Para muitos a viagem pode durar até uma semana. Todos os dias, dezenas de embarcações deixam o porto de Manaus e elas não levam só passageiros. Muita gente usa os barcos para fazer mudança. Por isso, é muito comum encontrar colchões, eletrodomésticos, móveis e até carros e motos. Carga que tem sido alvo de grupos criminosos conhecidos como piratas nos rios da Amazônia. Os tripulantes, eles ficam de mãos abertas porque a bordo não se usa, não se pode andar armados e com isso os piratas aproveitam essas situações. Esse comandante foi acorrentado pelos assaltantes, que trancaram os passageiros no porão e levaram cargas e bagagens. Duas pessoas foram baleadas. Ele pegou a corrente, tirou do bolso dele, passou no meu braço, né? Então, eu escutei um papo para trás desse tiro. Os ataques de piratas acontecem com maior frequência no Estreito de Breves, por onde passam embarcações que navegam pelos rios do Pará, Amapá e Amazonas. Eu acho um absurdo, né? É perigoso? É perigoso. Já há registros de ataques a balsas que transportam produtos fabricados no polo industrial de Manaus. As empresas, inclusive, têm controle por satélite também, que sabem quando existe qualquer ataque sobre as mercadorias, sobre a balsa, sobre, enfim, o sistema de transporte que está sendo utilizado, aí já sabem localizar e vão, acionam todo mundo. A Secretaria de Segurança do Amazonas planeja uma operação nos rios da região. Nós estamos investindo para que as polícias locais possam ter mobilidade para elas reprimirem esse tipo de crime. Então, se Careiro da Varsa, Careiro do Castanho, Iranduba, Manacapuru, todos tiverem a possibilidade de realizar patrulhamentos fluviais, certamente esse tipo de crime vai ser inibido. Preocupados, donos de embarcações contrataram segurança armada. Temos vários barcos que contratam segurança porque é perigoso. Você nunca sabe quem é que está dentro do barco, né? Exatamente é isso. Mesmo assim, é bom ficar atento. É muito perigoso, mas temos que viajar e tem que botar nossa confiança em Deus em primeiro lugar. Em Manaus, a quinta-feira vai ser de tempo nublado, mínima de 25 e máxima de 33 graus. Em Apuí, Amaturá e Nova Olinda do Norte, o tempo também vai ser nublado, mínima de 22 e máxima de 33 graus. O trânsito está cada dia mais complicado em Manaus. Ruas que antes quase não tinham movimento, agora são as preferidas dos caminhoneiros, que fogem das avenidas onde o tráfego de carros pesados é proibido. Seis e meia da manhã e o trânsito na avenida Mário Ipiranga, antiga Recife, já estava assim. É a mesma coisa, companheiro. Todo santo dia. Como não bastasse ter que encarar os compromissos logo cedo, os motoristas ainda precisam passar por um verdadeiro teste de paciência. Mas às vezes é difícil. Os carros menores dividem o espaço com motos, ônibus e até caminhões. Desde 2013, passou a valer a lei que restringe a circulação de veículos pesados nas principais vias do centro. Mas foi no ano passado que a regra se estendeu para as avenidas Constantino Nery e Djalma Batista. Com isso, o fluxo desse tipo de veículo ficou ainda mais intenso aqui na Mário Ipiranga. Para a maioria dos condutores, a circulação de veículos de grande porte atrapalha o trânsito, principalmente das vias chamadas alternativas. Esse atraso todinho é sobre isso. Passei por uma carreta ali, perdi 10 minutos ali só para chegar até essa parte aqui. Principalmente esse horário, olha. Vem atrapalha demais o fluxo de carros aqui nesse setor, entendeu? Para o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas do Amazonas, a restrição para veículos pesados nas principais vias da capital tem prejudicado os empresários. Se você tinha um caminhão no centro da cidade, com quatro ajudantes, com um motorista, para esse mesmo caminhão hoje, na menor tonelagem que era permitido, é permitido pela lei, nós fomos obrigados a comprar duas vans. E segundo Manaus Trans, em breve a restrição deve chegar na Mário Ipiranga e também na Humberto Caldeiraro. A restrição deve ser nos mesmos moldes da Constantina e da Djalma. Então existem três faixas de horários diários, tem o horário da manhã e o horário da tarde, do fim da tarde, a restrição é máxima. No horário do meio-dia, entre esses dois horários, a restrição é média. A decisão de estender a regra já causa reclamação por parte do sindicato. E nós estamos observando muita preocupação, que cada dia se torna mais difícil desenvolver a atividade de fim do transporte ao doviário de carro. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá! A gente se vê na próxima edição.